Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receitinha para vocês de cookies de Natal com aveia, zero açúcar e sem glúten. Então espero muito que vocês gostem e quem quiser seguir o passo a passo dessa receita, o modo de preparo junto com todos os ingredientes, é só dar continuidade a esse vídeo. Beijinhos! Então gente, vamos começar a nossa receitinha. Vou colocar o ovo, a margarina light ou se preferir pode ser a manteiga também, tá? Melhor ainda se for a manteiga e de preferência sem sal. Vamos misturar, uma misturadinha. Então gente, eu estou usando esse fuê, tá? Já misturei bem, olha como é que está a margarina com o ovo. Vou agora acrescentar adoçante em pó, pode ser o da sua preferência, forno e fogão, tá bom? Vamos misturar. Estou fazendo uma pequena quantidade, tá? Só para mostrar como é que fica. Quem quiser pode aumentar o volume, tá? Dobrar de volume, dobrar receita, né? Vou triplicar, ok? Vou agora acrescentar amido de milho. E agora, farinha de aveia. Não é aveia em flocos, tá? É farinha de aveia e de preferência sem glúten. Porque existe farinha de aveia ou aveia em flocos também. Umas marcas tem glúten e umas não tem, ok? Então, de preferência sem glúten, mas não vai interferir na receita não, tá bom? Pode ser com glúten também. Quem pode comer glúten, faz com glúten. Quem não pode, já procura, né? Uma farinha de aveia sem glúten. Agora, eu já vou usar uma colher. Mistura bem. Vou colocar canela em pó. É a gosto, tá? Vocês podem colocar ou não. Vou colocar uma colherzinha de sopa. Para dar um saborzinho a mais. Uma colherzinha de sopa. Bem rasa mesmo, tá? Só para dar um saborzinho. Vamos misturar. Olha como é que a massa está ficando. O ponto dela. Ela é molhinha, mas não cai da colher, tá? E agora, vamos acrescentar fermento para bolo. Fermento em pó para bolo. Pouca quantidade, tá gente? Vamos só misturar. E agora, vamos colocar frutinhas secas, tá? Eu vou estar utilizando aqui passas. Eu até piquei mais, porque elas estão muito grandes. Passas. E damasco também picadinho. E vamos misturar. E pronto, gente. A massinha, ela está pronta. E olha lá. Ó. É macia, porém não cai da colher, tá bom? E é só isso. Então, gente. Outra dica que eu posso dar. É para quem não gosta de canela em pó. Pode estar substituindo por essência de baunilha. Ou essência da sua preferência. Ou não coloca nada, tá bom? Agora, eu vou usar uma forma retangular. E coloquei um papel manteiga por cima. E vamos fazer as bolinhas. Deixa eu botar assim, para ter uma visualização, né? Melhor. É só. Vou pegar aqui, ó. Com uma colher. Peguei com essa colher. E com a outra colher, eu vou... Colocar aqui na minha forma. Sem se preocupar em modelar, tá bom? E eu vou fazer isso com a massa toda e já volto. Eu vou fazer isso. Então, gente, rendeu 14 cookies, tá bom? E quem quiser também deixar parte um pouquinho das frutinhas secas pra colocar em cima, que eu não deixei, mas é uma ideia também pra ficar mais bonitinho, tá bom? Então, gente, agora eu vou levar já ao forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas Renata, é zero açúcar, não tem que ir pro forno frio? Gente, como é uma massa de biscoito, eu já vou levar já pré-aquecido, tá bom? Mas tanto faz, mas eu prefiro já levar pré-aquecido a 180 graus, porque não é uma massa de bolo, é uma massa de biscoito, tá bom? E já volto já já, beijinhos! Então, gente, assou, levou mais ou menos 30 minutos no meu forno, tá? Mas isso sempre varia, né, de forno pra forno. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele ainda está super quente, acabei de tirar, ó, embaixo, fica douradinho, tá vendo? Não é um douradinho muito escuro, não, é clarinho que eu deixei, tá? E em cima fica clarinho mesmo, e aqui ainda está um pouquinho mole, que conforme ele vai esfriando, ele vai secar, tá bom? Aí vai dar a crocância. Vou deixar esfriar e já volto já já. Então, gente, olha lá como é que ficou os nossos cookies de Natal. Zero açúcar e sem glúten, tá? É só tomar cuidado na hora de comprar a farinha de aveia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha, tá? Beijinho para todos e vamos ver de pertinho! Então, você gostou desse vídeo? Ele se torna possível graças aos apoiadores. Seja um apoiador também e ajude a crescer nosso canal, com mais receitinhas dietes e açucaradas, ajudando as pessoas diabéticas e os iniciantes em confeitaria. Clicando no link que está na descrição desse vídeo, pode apoiar a partir de um real. E não se esqueça de deixar seu like, comentários e também se inscrever no meu canal. Até a próxima! Beijinhos, dietes e açucarados! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti